Fala, Elite Mania! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Começou tudo bem? Estou com um Sony clássico, né? VPC-EG. VPC-EG, né? VPC-EG que eu falo, né? Não está ligando, mas liga e desliga, eu aperto o botão bem rapidinho, mas nem assistindo que você não deu os LEDs, tá? E eu estou sentindo que isso vai ser um pepinão, ó, desse tamanho, ó. Pra você ter uma ideia, vai ser um pepinão gigante pra resolver, né? Vai ser uma coisa bem grande, né? O pepino vai ser feio. Vamos por você estar enganado, a máquina que está tratando de Sony, eu sei que vai dar trabalho, tá? Mas antes de abrir a máquina, esquece de ser enganado, tá? Mas antes de abrir a máquina, se inscreve no canal, já deixa o like, já ativa o sininho, quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, ok? E quem quiser a membro do canal, a menos de oito reais por mês, essa semana terá vídeo no canal, né? Estou pensando qual vídeo eu vou fazer ainda, tá? Vídeo de vídeo no canal, na área de membro. E menos de oito reais por mês, menos de oito reais por mês vale a pena, tá? E eu estou sentindo que isso vai ser bom, hein? Estou sentindo. Graças a Deus, as macro que mandam de fora, essa aqui não é de fora não, mas graças a Deus que as pessoas mandam de fora, ou mandam vídeo aqui do YouTube, que vem pelo YouTube e traz a macro, o reparo está sendo a faixa de oitenta a noventa por cento, né? Pra nossa alegria, né? Pra alegria do cliente, tá? E eu espero que, se for, eu acho que não é de outubro, tá? Tenho quase certeza. Mas como eu tenho o código ali, quando é verde, é porque geralmente que viu o vídeo do YouTube, ou é de fora, né? É ali na minha lista ali. Mas eu às vezes boto a ver também como uma emergência, tá? Mas eu acho que não é. E pra você saber se falar com a vídeo de fora, detrás do YouTube, eu falo com vocês, tá? Mas ela não tá ligando, e vamos ver se a gente consegue reparar essa máquina, vamos ver se... Eu tô com sorte, né? Vamos ver se o sorte e conhecimento vai me ajudar hoje nessa máquina, né? Mas o tipo de defeito de ligar e desligar é o pior defeito que tem, tá? Eu odeio esse tipo de defeito, tá? É defeito de ligar e desligar, é muito chato de analisar e ficar fazendo medições, que é menos de um segundo essa aqui, tá? Aí é problema. Mas vamos lá, vamos montar essa máquina, vamos ver se eu tô com sorte. Vem comigo. Bem, gente, tá aqui a máquina, tá? VP segue, né? Como vocês podem ver aqui, ó, VP segue. É o I3, tá? Segunda ou terceira direção, eu acho que é a segunda, tá? E aperta o botão aqui de ligar, ó. Não liga, tá vendo? Como vocês podem ver, não liga. Tá? Quando aperta aqui, ó, faz isso aqui, ó. Vou apertar o botão de ligar, ó. 13, desliga. Ó. Aperta de novo? Esse tipo de efeito é o catiço pra resolver, tá? Vamos abrir aqui e ver se eu tô errado dessa vez. Se eu tô errado dessa vez, ver se vai ser fácil, né? Tomara, né? Tomara que eu tenha sorte, né? Vamos ver. Gente, o primeiro problema que é um problema, teoricamente, é essa ação de sujeira, né? Como vocês podem ver, super sujo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, super sujo, ó. Olha como tá sujo. Isso causa problemas, tá? Oxidação e por aí vai, né? É, trilha rompida, componente danificado e por aí vai, né? Esse PWM aqui tá bem bonito, hein? Olha aqui, ó. Parece que é um PWM, PU, ó. Tá vendo? Vou limpar isso tudo aqui e ver qual é. Ver o que tá acontecendo com essa máquina aqui e ver se dá pra dar uma solução. Gente, isso aqui é a máquina, tá? Eu vou mostrar o que eu fiz já. Porque, primeira coisa, esse tipo de efeito, o ideal não é usar o multímetro, tá? O ideal é usar o celoscópio. Porque o celoscópio vai te dar a visão além do alcance, né? Lembra o Tundercat? Vai dar uma visão além do que você pode alcançar. Porque o multímetro vai tirar números, vai tirar mais nada, entendeu? Então, vai dar números ou tensão, vai tirar mais nada. O celoscópio dá visão além do alcance, tá? Então, aqui, ó. Aqui é o seguinte, eu medi a bobina de 3. 3 e 5 volts, tá? Pra começar, eu medi as bobinas. Aí, só aparece quando se liga a máquina, ok? Medi primeiro a de 3. A de 3 é o seguinte. Tá, 1 volt por divisão, né? Você vê, ó, 1 volt por divisão. Beleza. Aí, botei aqui, ó. 3 volts. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, mais ou menos, que é 3, 3. E... E... E aí, parece que tá normal. Porque tem... Parece que tem um pouquinho de ruído, mas acho que não muito significativo, tá? E ela se desliga. O amorte... O capacitor, ela descarrega, ó. Tá vendo? Faz a curva. Então, teoricamente... Teoricamente, essa linha tá ok, tá? Teoricamente. Isso eu rindo, acho que não... Não floresceria no desligamento da máquina, tá? Agora, eu vou medir a linha de 5 volts, tá? Aqui, eu vou medir a linha de 5 volts. E vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Tentar pegar aqui, mostrar como é que fica. Pra vocês verem a diferença. Só que eu não tenho como fazer filmando, tá? Eu vou pausar e mostrar pra vocês. Então, gente. Isso aqui é a linha de 5 volts. Tá, 2 volts por divisão, tá? 2, 4, 5. Às vezes, ela tá cortando assim, direto, ó. E quando corta assim, geralmente é sintoma de sobrecarga, tá? Mas tem hora que, às vezes, também vai suave, tá? Às vezes, ele desce suave, igual que mostrei na linha de 3 volts, tá? Eu vou dar uma tensão melhor nessa linha de 5 volts. Vou verificar se tem alguma diferença com problema, tá? Não vejo ruído na linha, tá? Tá um sinal fixo, tá? Eu vou dar uma olhada num sinal de 3 volts de novo. Ver se tem ruído realmente em cima. Se não é. Eu vou chegar às transferências agora. Esses 5 aqui, a gente fica em alerta. De roubar assim, rápido assim do nada, tá vendo? Isso aqui é um sinal de alerta. Que parece que tem alguém que tá fazendo desligar. Tem um consumo excessivo e a máquina desarma com proteção, tá? Então, eu vou ficar de olho nessa linha de 5 volts. E vou checar as outras de 3 também, mais uma vez. Dar uma olhada mais uma vez na linha de 3 volts. E... E a de 5 principalmente, tá? A de 3 eu acho que tem quase certeza que tá ok. Mas a de 5 eu tenho que ficar desconfiado. Lá pra frente. Eu defido é lá pra frente. Se for, tá? Então, gente. Foi lá no transistor e transferidor de 5 volts. Porque eu falei que o 5 volt tava a deção direto. Eu verifiquei o 3 volts mesmo assim, tá? Eu já verifiquei melhor o 3 volts. Porque não tinha nada. Tava perfeito. Aí, finalizou. Agora é o transferidor de 5 volts, tá? Eu fui na bobeira de 3 volts. Lembra que tava com ruidinho? Mas eu recebi aquele ruído. Era insignificante de remover a linha no primário de 3 volts, tá? Eu achei meio insignificante. Aí, voltei pro 5 volts e tava de vez em quando descendo, como eu falei, né? Tava descendo direto. E isso não é normal. Porque tá desligando a fonte, tá? Então, o que que eu achei? Fui pro transferidor de 5 volts, como eu falei que ia seguir, tá? E quem é o transferidor de 5 volts é o U3604, tá? Esse camarada aqui, tá? Esse aqui é o lado da bobina primária de 5 volts. Que é normal, tá? Que tá normal, né? Clica pra 5 volts e corta, né? O outro lado que transfere. Passa 5 volts daqui pra cá, quando eu ligo a máquina. Do grano pro source. Vou medir aqui, ó. Source, ó. Olha que legal. Curto, ó. Tá vendo? Tá tudo zero, ó. Como vocês podem ver, deixa eu focar melhor a câmera. Você pega melhor o foco, ó. Pronto, ó. Beirado. Como vocês podem ver aí, tá? Então, eu fiz toda uma pré-análise, né? Fui com a máquina de ligar, eu fiz uma análise básica, né? Era no primário com o celoscópio pra identificar onde tá o problema, tá? Pra não fazer as coisas aleatórias. Ah, poderia chegar checando uma por uma transferência. Eu podia imaginar que podia ser isso. Podia, tá? Mas eu podia imaginar também que podia ser um ruído lá no capacitor do 3.5 volts. Ou é, um capacitor com problema ou o outro. Ou algum tipo de, sei lá, fuga. Ou ele é habilitando proteção. Mas eu preferi usar o celoscópio que me dá o norte melhor. Como eu mostrei pra vocês. Como eu vi que a fonte tava desligada, tá vendo assim, ó. É problema que tem uma sobrecarga. Teoricamente, tem uma sobrecarga, geralmente. E, tá aí, ó. Tem curta na rede de 5 volts. E agora eu vou ver o que que ela tá fazendo isso. Pode ser, talvez, até um capacitor, porque tava muito suja essa área aqui, tá? Pode ser um capacitor, eu vou descobrir quem é. E eu vou botar essa macarrão pra funcionar, se Deus quiser. Então, eu vou ver o que que é agora. E eu vou ver se a gente acha o defeito. E eu mostro pra vocês. Gente, gente, o defeito tá aqui, ó. Vou jogar aqui, eu botei álcool pra vocês verem, ó. Vou ligar, vou enxergar atenção, ó. Agora, vai ser assim, ó. Ó, vou botar agora. Pra começar a secar, ó. Ó, já secou, ó. Tá vendo? Ou seja, provavelmente, eles ficariam aqui de cima, né? Porque ele tá bem detonado, ó. Vocês podem ver, ó. Bem detonado, né? Bem braço, eu de cima, tá? Esse, enfim, seria evitável se tivesse uma manutenção preventiva. Coisa que não tem nessa máquina, né? Então, eu vou trocar esse capacitor aqui. Provavelmente, essa máquina vai voltar a funcionar, né? Como eu mostrei agora pra vocês. Capacitou com problema, né? Ainda bem, né? Que é mais fácil, né? Mas, então, vamos agora pro reparo da máquina. Bem, gente. Foi trocado dois capacitores, tá? Aquele que eu mostrei. Tá aqui, ó. Botei o outro já. Nem parece que eu tirei, mas eu tirei, tá? Esse aqui. E troquei esse aqui também, ó. Tava... Esse aqui não. Esse aqui, ó. E tava rachado também, tá? Apesar que a linha de estar em curto era aqui, tá? Mas eu vi isso aqui rachado, eu troquei também, ok? E agora, vamos ligar a máquina, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ligar aqui no altímetro. Falei a escolha direitinho, né? Vai ficar mais bonito, né? Vou mostrar aqui pra vocês. E até aqui, ó. Vou botar as casas junto. Aqui, ó. Não tem mais curto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, até aqui, ó. Aqui, ó. A existência, tá vendo? Agora, vamos ligar a máquina. Vamos ligar a máquina. Vamos lá. Botão de ligar. Tá aqui, ó. Liguei. Acendeu o LED. Eu não acendia nem isso. Acendia, né? Tá aqui, ó. LED aceso. Poli rodando. Vamos ver se o processor... Aí, ó. Mais uma máquina reparada pela elite note. Agora, eu vou montar, limpar e finalizar o vídeo. Bem, gente, vamos ver se agora deu imagem, né? Vou apertar aqui pra ligar, ó. Olha o botão vinho. Fecha o botão, né? Deixa eu ver. Não achei o botão. Agora achei. Deixa eu ver. Liguei. Poli gerou. Bom, fomeu, ó. Fomeu ali, né? O preço de fixo e o nosso fonte, né? Beleza. Tá tudo correndo tudo bem. Tudo nos conformes, né? Fechar agora. Já limpei, né? Fechar e finalizar o vídeo. Bem, gente. Então é isso. Mais uma máquina reparada, né? Foi concluído com eles a Sony, né? A Sony foi reparada com sucesso, né? E o mais importante, né? Foi feita uma análise correta. Como chegou o defeito, né? Pensei que eu tirei um puta de um pepino. Não foi, né? Graças a Deus, não foi, né? Mas com a análise correta, chegou direitinho no defeito. Foi feita uma análise consciente. Não coisas aleatórias, né? Então, é isso que é o mais importante. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal. Já deixa o like e ativa o sininho. Se quiser mandar máquina pra gente, link na descrição do vídeo. Que é o foco de todos os vídeos que eu faço, tá? E se você quiser virar membro do canal. Um disco, dica... Vídeo extra, né? Vídeo de dica. Vídeos extra. Muito, muito... Conteúdo muito rico. Pra técnico, pra entusiasta também. Tá? Vídeo, sempre tem vídeo lá, né? Semana vai ter vídeo. Menos de oito reais por mês e assim você ajuda o rapaz aqui que já ajudou muito técnico. Se você é técnico e já te ajudei, se puder me ajudar agora, vire membro do canal, né? Se já ganhou muito dinheiro, já ganhou muito dinheiro com minhas dicas de vídeo, com meus reparos, né? Com minhas análises. Faça agora, retribua. Se o seu coração permitir isso, né? Se der a vontade de retribuir. Muita gente fala muito técnico, ah, você me ajudou muito. Eu queria uma forma de retribuir, então a forma de retribuir é virando membro do canal, tá? Então é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço e fui.